Sabes quando o humor acaba e tu não tens nada a dizer Ninguém sabe ainda da desgraça, só tu sabes e era melhor não saber Como lidas com tal coisa, se o coração parou, se a paixão nos deixou E nunca mais contas com um beijo, com tanto desejo daquelas noites de prazer Guardei aqui esta canção para ti, para te dar no dia em que acaba para mim É com pena minha que te vais assim, nunca te esqueças de mim E sabes quando o humor acaba e tu não tens nada a dizer Dizes que te ocupas com os livros, mas tu nem sabes como viver Como lidas com tal coisa, não saber para onde ir, não saber o que sentir E não ter a certeza se um dia, como por magia o amor irá aparecer Guardei aqui esta canção para ti, para te dar no dia em que acaba para mim É com pena minha que te vais assim, nunca te esqueças de mim Sei de quem tenha mudado alguém, mas nunca para melhor Sempre para o lado que lhe convém E tu quiseste mudar alguém, mas nunca para melhor Sempre para o lado que lhe convém Guardei aqui esta canção para ti, para te dar no dia em que acaba para mim É com pena minha que te vais assim, nunca te esqueças de mim Tchau 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 Tchau